A Bossa Nova nunca perde o charme e o programa Talentos traz hoje ninguém menos do que Carlos Lira, um dos principais representantes da Bossa Nova, que em 2005 está completando 50 anos de música. Lira sempre foi muito versátil, escreveu peças musicais, trilhas para filmes e muitos sucessos. Parcerias também foram muitas, principalmente com Vinícius de Moraes e Ronaldo Bôscoli, mas com um lugar reservado também para Geraldo Vandré e até Dolores Durand. E a paixão dele pela música brasileira possibilitou até mesmo uma aproximação da Bossa Nova com os sambistas do Morro, incluindo uma parceria com Jacket, o samba da legalidade. Para resgatar as histórias de algumas dessas parcerias, ele apostou num show histórico, gravado no Canecão, no Rio de Janeiro, e gentilmente cedido ao programa Talentos pela Biscoito Fino. São tantos sucessos e tantas histórias que teremos dois especiais com a Bossa Nova de Carlos Lira. O primeiro deles começa agora. Com vocês então, Carlos Lira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a nossa banda, ali no piano, Elvin Villela. Eu posso propor uma aplausa no clarinete, no flautino, não sei de coisa que tem ali, de seu leite. Aqui no contrabaixo, Adriano Gifoni. E na bateria, Ricardo Costa. E isso diz, se você quer ser minha namorada, a minha linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente. Essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento, de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também, de não perder esse jeitinho, de falar devagarinho, essas histórias de você. E de repente, me fazer muito carinho, e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. E se mais do que minha, vai dizer, você quer ser minha amada, minha amada mais amada. Pra valer, pra valer, pra valer, vai, aquela amada. Pelo amor, presente de nada, sem a qual a vida é nada, sem a qual que quer morrer. Você tem que viver comigo, e meu caminho, e talvez o meu caminho, seja triste pra você. E os seus olhos, e os seus olhos, e os seus braços, o meu ninho, no silêncio, e depois o dobro. E você tem que ser a estrela, ferrateira, minha amiga e companheira, no infinito de nós. Muito obrigado. E eu me descobri como compositor, quando eu ganhei do meu tio o primeiro violão. E quando eu comecei a mexer com o violão, eu comecei primeiro a tocar umas músicas do Caim, mas logo depois eu comecei a sentir necessidade de fazer alguma coisa minha, de procurar no violão fazer alguma coisa minha. Foi assim que começaram a responder as músicas. Uma vez conversando com o Tom Jobim, nós descobrimos que os músicos que nos influenciaram foram os mesmos. Pra começar, na música erudita, Ravel e Debussy, Stravinsky e Vila Lobos. Depois, o West Coast Jazz, o jazz americano do West Coast. Jerry Mulligan, Chet Dacre, Modern Jazz Quartet, Shorty Rogers, esse tipo de gente. E aqui no Brasil, naturalmente, Caim, Caim Barroso, Gustavo Mesquita, esse tipo de gente. Eu acho que Tom Jobim costumava dizer que o Carlinhos Lira é o maior desenhista da música popular brasileira. Acho que Carlinhos e o Jobim, pra mim, foram os maiores desenhistas da Bossa Nova. Muito obrigado. Vocês já devem estar sabendo que hoje eu estou comemorando um aniversário de 50 anos de carreira. Tem gente aí que já deve estar, esse cara está conservado. E 50 anos de carreira, a partir, como eu sou compositor, já li isso, é um show de compositor. 50 anos, a partir da primeira música que eu fiz na minha vida. Você não podia deixar passar em branco aqui? A primeira música que eu fiz chamou-se Quando Chegares. Quando chegares aqui Podes entrar sem bater Liga de trola baixinho Espero anoitecer Logo que ouvires meus passos Corre pra me receber Sorri, me beija e me abraça Não me pergunte porquê Até a Liga de... Quando estiver em teus braços Pensa somente em nós dois Fecha de leve os teus olhos E abra os teus lábios depois E quando já for bem cedinho Não quero ouvir tua voz Sai sem adeus de mansinho E esquece o que houve entre nós Depois de fazer muitas músicas sozinho, assim, no meu princípio de carreira Comecei a arranjar parceiros. Meu primeiro parceiro importante foi exatamente o Ronaldo Bosco Aqui eu quero prestar uma homenagem aqui, boa noite Cantando algumas coisas dele com uma cantora, uma das minhas queridas Amigas, companheiras, colegas, carinhosas, como ela só Eu queria que ela viesse aqui pra cantar comigo Leila Pia O último show que nós fizemos juntos foi num... Um parque de diversões, né, japonês Então a gente tava cantando aqui as montanhas russas lá, assim, a quilômetros e tal E era uma multidão E as pessoas cantam juntos Cantam o Primavera Cantam o Lobo Bobo Era uma vez um lobo mau Que resolveu juntar ao jovem E estava assim que tem mais adição E logo se estrepou Um chapéu de nítio maior Ouviu buzona e não parou Mas o lobo não insiste Faz cara de triste Mas chapéu de ouvir Os conselhos a voltar Dizer que não tá lobo Que com lobo não sai só O lobo canta Peve e promete tudo até amor E diz que certo de lobo É ver um chapéuzinho de maior Mas chapéuzinho percebeu Que lobo mais me pereteu Pra ver você que lobo também faz Papel de fogo Só faço de dizer Chapéuzinho agora atrás O lobo mais me pereteu Que não janta nunca mais Lobo Bobo Malabão Olha lá! Aplausos Aplausos Olá bom dia! Vou pra você! Vai contigo! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter chorado Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter chorado Amor é fim, não é amor, é por meio, não E de tantas contas que não são dificuldades Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter chorado Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter chorado Amor é fim, não é amor, vai ter sofrido, vai ter sofrido, vai ter sofrido Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter sofrido Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, vai ter sofrido, vai ter sofrido, vai ter sofrido Amor é fim, não é amor, vai ter sofrido, vai ter sofrido, vai ter sofrido Quem tiver encontrado amor, vai ter sofrido, 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 vai Amor, amor, amor. Eu agora vou apresentar a vocês uma parceira. Infelizmente ela morreu em 1959, mas ela deixou duas letras. Muito legais para mim. O nome dela era, aliás, Adileia Silva da Rocha. Mas ela atendia pelo que sou dono de Dolores Durand. E ela fez duas músicas por mim. A primeira delas foi terminada em 1980 e pouco. Chamou-se O Negócio é Amar. E eu queria chamar, para cantar O Negócio é Amar, uma das pessoas que melhor canta essa música que eu já vi, uma companheirona minha antiga de viagem, companheira antiga, amigona antiga. Lenin Andrade. O Negócio é Amar. Aplausos. 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 Tem gente que ama, que vive brigando, e depois que briga acaba voltando. Tem gente que canta, porque está amando. Quem não tem amor, leva a vida esperando, uns amam pra frente, mas nunca se esquecem, e só são pequenos que nem aparecem. Tem uns que são fracos, que dão pra beber, outros fazem pomba e adoram sofrer. Tem apaixonado, que faz serenada, tem amor de graça e amor vira honrada. Amor com champanhe, amor com cachalho, amor nos diantes, nos bancos de prazo. Tem homem que brilha pela bem amada, tem mulher com a luga de altura porrada. Tem quem ama tanto, que até enroquece, tem quem vê as vidas, mas quem não merece. Amor e sua vida, amor e sua frase, amor e o vento que sofre a tarde. Tem gente que jura, que não volta mais, mas jura pra tudo que não é capaz. Tem gente que descreve, até corretia, e vem a saudade, como hipocrisia. Tem assunto adesta, pra gente falar, mas não interessa, né? Bom, Rafael, mas... Tem apaixonado, que faz serenada, tem amor de graça e amor vira honrada. Amor com champanhe, amor com cachalho, amor nos diantes, nos bancos de prazo. Tem homem que brilha pela bem amada, tem mulher maluca que atura a porrada. Tem quem ama tanto, que até enroquece, tem quem vê as vidas, por quem não merece. Amor e sua vista, amor e sua frase, amor e sua frase, amor e o vento que sofre a tarde. Tem assunto adesta, pra gente falar, mas não interessa, o negócio é amar. E se também não for assim, poxa vida, ainda mais hoje em dia, meu Deus do céu com essas notícias todas. O negócio é amar e muito.